Olá, estamos de volta com as informações do Poder Executivo Federal. Foi prorrogada a permanência das tropas da Força Nacional em Alagoas. Ao vivo as informações com o repórter Rafael Gasparotto. Oi, Rafael. Boa tarde, Daniele. A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar em Alagoas por mais 90 dias. Em colaboração com os órgãos de segurança do Estado, os militares vão executar atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária, perícia técnica e defesa civil. O número de homens enviados pelo Ministério da Justiça vai ser de acordo com o que foi definido pelos envolvidos na operação. O prazo de apoio da Força de Segurança Nacional pode ser prorrogado novamente se houver necessidade. Daniele. Obrigada, Rafael, pelas suas informações. Incentivar o futebol amador e a prática do esporte mais popular do país. Esta é a proposta do programa Futebol para Todos, lançado hoje pelo Ministério do Esporte. O repórter Ney Pereira acompanhou a cerimônia em Brasília. O objetivo do programa é liberar recursos para a reestruturação e organização do futebol de campo amador, com a participação de times masculinos e femininos. Podem participar do futebol para todos municípios com mais de 20 mil habitantes, em especial as cidades mais carentes. De acordo com o edital, a proposta de campeonato deverá ter no mínimo 32 equipes, sendo pelo menos 8 femininas. Cada proposta pode variar entre 100 mil e 150 mil reais. No ano passado, foram lançados dois editais com valor limite de até 3 milhões de reais cada um. Nesta semana, será lançado mais um edital, também com valor limite de 3 milhões de reais. De Brasília, Ney Pereira. 81 municípios do Piauí decretaram estado de emergência por causa da estiagem. A situação foi reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional, que com esta medida pode ampliar as ações de assistência nas áreas prejudicadas. Se no Nordeste o problema é a falta de chuva, no sul do país os transtornos são causados pelo excesso de água. Castigado pelos temporais no início do ano, o município de Guaramirim, em Santa Catarina, recebeu do Ministério da Integração Nacional cerca de 2 milhões de reais. O dinheiro será usado na recuperação da cidade. A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para o Chile, onde cumpre a agenda oficial. O repórter Leandro Alarcon tem mais detalhes dessa visita. A presidenta Dilma Rousseff chega nesta sexta-feira aqui em Santiago, capital do Chile. Ela vai se reunir com a presidenta chilena Michelle Bachelet. Segundo o Itamaraty, o Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo, que supera os 20 bilhões de dólares. Investimentos que foram responsáveis pela criação de cerca de 100 mil vagas de trabalho para brasileiros. Os investimentos brasileiros aqui no Chile chegam a 3 bilhões de dólares. Cerca de 70 empresas brasileiras atuam aqui em setores como energia, serviços financeiros, alimentos, mineração e siderurgia, construção civil e fármacos. De Santiago, no Chile, Leandro Alarcon. Uma operação do ICMBio resgatou 115 tartarugas. Os animais foram devolvidos com vida ao Rio Branco, em Roraima. A ação foi custeada pelo programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. As tartarugas estavam em poder de uma quadrilha de traficantes. O governo federal registrou superávit de 14 bilhões e 835 milhões de reais nas contas públicas no mês de janeiro. Foi o primeiro resultado positivo desde abril do ano passado, quando houve superávit de 10 bilhões e 69 milhões de reais. O desempenho no primeiro mês do ano é ainda o quarto melhor resultado para meses de janeiro da série histórica, iniciada em 1997. O montante reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Essas foram as informações do Executivo Federal nesta última hora. Nos vemos logo mais às 5 da tarde. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.